Bom dia moçada, estamos aqui no Cunhaú mais uma vez, vai dar peixe hoje miúdo? Vai, se Deus quiser. Esse daí a gente não filmou, porque é pequenininho, mas é um belo pevo, hein? Vê se tem outro aí. Vê se tem outro lado. Esse é o meu amigo Nilton, que eu não vi há muito tempo. Aí Nilton, dá uma olhada para a turma aqui. Beleza?